no Alan Cabalcante, de comportamento vergonhoso. Tem um vídeo dela e a gente explica aos ouvintes que não vão ver as imagens por que ela disse que ele teve um comportamento vergonhoso e a defesa dele em seguida. Vamos lá. Isso é vergonhoso, secretário. Vergonhoso. Vergonhoso para a prefeitura que ficou de dar uma resposta do projeto e até hoje só nada. Só migué. Só migué. Até hoje só migué da prefeitura. Quecido dessa expressão só migué também em relação ao projeto dela que prevê o fim das carroças na capital. Aí eu perguntei ao secretário Alan Cabalcante. Ele disse, Ari, eu vi o vídeo da vereadora. É o seguinte, eu fui chamado pelos carroceiros do bairro Mafrense. A Sencasp atende esses carroceiros com cesta básica, com cadastro no Bolsa Família, é uma parcela vulnerável e a gente doou para os carroceiros da Zona Norte quase três toneladas de madeira que o Ibama nos repassou, que é uma madeira mais leve. Ou seja, pesa menos sobre os animais. Aí ele disse, é até uma medida para melhorar a situação dos animais. Agora, a vereadora foi injusta porque nós estávamos lá para proteger essa parcela vulnerável da população, mas ela não se convenceu não. O projeto dela, que é muito polêmico, já ensejou diversos protestos de carroceiros na frente da Câmara, ela batendo boca ali com os carroceiros. Realmente a prefeitura não levou adiante, Amadeu, porque é um projeto que tira votos. É chegar para uma parcela que depende desse trabalho para sobreviver e dizer, vou acabar com as carroças? E acabar como? Ela propõe o seguinte, que substitua as carroças por aquela carroça de metal que a então vereadora Tereza Brito, cavalo de lata, que a então vereadora Tereza Brito do Partido Verde já havia proposto quando ela era vereadora da capital e que tem um custo elevado. Aí a prefeitura daria o equipamento ao carroceiro e ele pagaria em suavíssimas prestações. Quer dizer, não desempregaria? Não, trocaria. Trocaria os animais pelo cavalo de lata. Pelo mecânico? Pelo mecânico. Que, aliás, é um ótimo projeto. Agora, a prefeitura nunca conversou com esses profissionais, com esses pais e mães de família que precisam alinhar o projeto. Porque eles precisam se sentir seguros, que não vão perder o seu pão de cada dia. Mas é um pra cidade, pra um animal, é muito importante pra aqueles que defendem a causa animal e pra aqueles também que não defendem, mas que acham absurdo o animal estar carregando aquele peso todo. Mas precisa chamar eles. A vereadora tá vivendo um pé de guerra com a associação dos carroceiros de Terezina. E eu acho que a prefeitura poderia entrar aí pra fazer... dar um prazo, pra ir conscientizando e fazer esse trabalho. Nada é... Assim, existe uma ruptura... Ah, faz transição, não é normal. É, porque aí seria uma mudança cultural. Essas pessoas já estão acostumadas com esse tipo de trabalho, né? Elas cresceram normalmente. O que a gente vê é que essas famílias cresceram, pegaram aquilo ali, aquele serviço dos pais. Enfim, é uma mudança que seria uma ruptura mesmo forte na vida dessas pessoas. Então, claro que tem que ser desenvolvido com mais tempo e com atenção especial. Agora, uma vez eu acompanhei, inclusive, uma audiência pública lá na Câmara Municipal com a presença dos carroceiros e realmente uma bagunça sem tamanho. A gente não sabe pra quem dá razão nesse caso, porque é muito difícil. Um tentando ter a voz maior que o outro, mas o que realmente importa é o bem-estar do animal. E o que tá em jogo também é o trabalho daquelas pessoas. Então, são dois pesos que a gente tem que avaliar aí. Agora, com relação à publicação da vereadora, eu acompanhei, eu vi ontem na rede social dela, eu achei até estranho, porque trazendo agora pra política, a Tanandra é da base do prefeito, né? E ela fez duras críticas aos secretários do município. Então, eu fiquei na dúvida, né? Mas, se bem que fazer parte da gestão não isenta, não tira ela do direito de reclamar, de fazer as reivindicações necessárias. Mas você achou que ela foi... Mas eu achei que ela foi bem dura. Não foi só você que achou, não. Eu acho. O France também, ó. Tem bem aí no MeioNorte.com, Nágio. Inclusive, com a... Olha, o France dizendo o seguinte, ó. Tanandra não descarta deixar a base do doutor Pessoa. Eita. France. Isso é uma tag, na verdade, do Alessio Rodrigues, que é o repórter de política do MeioNorte.com. E nessa entrevista que a vereadora Tanandra deu com exclusividade ao Alessio, ela disse que foi eleita por uma causa e não por um grupo político. E que caso as promessas feitas para a causa animal não sejam cumpridas, ela não descarta deixar a base do prefeito doutor Pessoa. Então, a entrevista completa está lá no MeioNorte.com. E é bom lembrar que ela é companheira, atual companheira, do deputado estadual Javá Alencar, que é o braço direito e a mente política ali que está construindo aí o grupo do doutor Pessoa, né? Ela está muito desgastada na causa animal. Nesse final de semana ela se meteu em mais uma polêmica. O pessoal da causa animal já não acompanha mais ela. Eu estou recebendo bem aqui, eu estou bem aqui recebendo, inclusive, a Tina da Associação dos Carroceiros, que diz o seguinte, a Prefeitura não tem condições de bancar isso para os carroceiros. Então, a associação, o que foi com o Amadeu falou, ela está dizendo aqui, o pessoal da Prefeitura está querendo fazer uma transição. Primeiro, que o animal carregue uma madeira menos pesada. E foi feita aí a doação do Ibama. Para depois o estudo financeiro. O menino tem carroceiro de Terezinha. Não é mole, não. É um custo alto, de fato. É um custo alto. E eles fazem o serviço. Não vamos deixar de elogiar o projeto da vereadora. É um projeto, realmente, que a gente merece aplaudir. Mas aí nós vamos desempregar centenas de pais de família? Então, tem que ser feita essa transição mesmo. Ô, Ari, você fala aí de um vereador... Que vai na linha da Tananda. É isso, por isso que essa inteligência sua artificial é impressionante. É você que me inspira. Vai lá, vai. É um vereador que disse o seguinte. Olha, os secretários do doutor Pessoa não estão entregando nada. Estão prejudicando a gestão dele. Vereador Joaquim Caldas. Eu ouvi hoje de manhã lá na Câmara. E ele criticou de A a Z. Mas ele criticou... Teve um que a crítica foi mais acentuada para ele. A gente conta já já. Vamos ouvir o vereador. O nosso grande comandante político é o prefeito... O nosso grande comandante político é o prefeito doutor Pessoa. O líder do prefeito é o vídeo que eu mandei do Joaquim Caldas. Joaquim Caldas. Vocês não estão depositando a confiança na execução dos trabalhos da nossa cidade. Quando eu sou um gerente, quando eu sou dono de uma empresa, porque a prefeitura não deixa de ser uma empresa e eu contrato um gerente, é porque eu acredito que ele vai ser meus pés, meus braços, vai fazer o melhor pela empresa. E isso a gente não está vendo. Teresina está com alguns problemas por falta de administração lá na base, lá na porta. Entendeu? Nas saares, nas secretarias. Então, tem que acabar com os desserviços e amar mais Teresina. E ele disse para mim o seguinte, Amadeu. Eu estive na Zona Sul no final de semana, Ari. Cheio de lixo. Aí eu disse, não, peraí, vereador. Saad Sul é com o deputado estadual Javá Alencar, ele que é o superintendente. Aí ele riu e disse, pois é, foi isso que eu vi. Então, eu vi uma crítica, um duelo do Joaquim Caldas com o deputado Javá. Duelo do Joaquim... Não só com ele, com o superintendente de maneira geral, mas especificamente, já que ele citou a Zona Sul para mim, mas com o deputado. A crispação maior é com o Javá. O prefeito vai ter que fazer uma secretaria para cada vereador. É criar uma secretaria para cada vereador. Resolva. Resolva. A solução é essa. Pelo menos da base dele, né? É o que nós estamos vendo aí, que nós vimos em outros governos, não na prefeitura, que cada um é dono da sua ilha. Você está chegando lá na Sul, eu sou o dono da Sul, eu sou o dono da Norte, eu sou o dono da secretaria e tal. Então, tem que fazer, doutor Pessoa, mais secretaria. Cada um para um aí, pronto. Mas já dividiu algumas aí. Não, mas aí eu queria arrumar umas 10 e ajeitar a bomba aí do Joaquim Caldas. Menos pesado para o animal carregar, que não deixa de ser maltrato, mas para depois trabalhar isso, essa fase. Olha só, vem aí mais um grande evento.